Temos que trabalhar contra preso, contra bandido Preso não pode receber visita íntima Se preso quiser transar, que transe entre eles Outra coisa, esses dias eu vi uma reportagem Tinha 100 presos numa cela que diziam que só cabia 40 Uai, se tinha 100 é porque cabia 100 Tinha 100 presos numa cela que dizia